Dando continuidade ao nosso chatbot com o LinkedIn, eu criei aqui um aplicativo de Python, onde a gente vai conseguir fazer a criação de fato do chatbot. Eu fiz a importação de algumas bibliotecas e alguns snippets de código que a gente tinha criado ali juntos nos notebooks. Eu vou passar por cada um dos tópicos aqui para mostrar para vocês como trabalhar com esses itens dentro de uma aplicação e organizar aqui de uma forma com que a gente consiga construir esse nosso chatbot. A ideia é que no chatbot eu tenho duas possibilidades. A primeira delas é que eu consiga fazer de fato a conversação ali usando esse modelo do CodeLiema, do Hilding Face. E uma outra coisa que eu quero implementar ali é que eu consiga também fazer uma busca do Wikipedia e utilizar o modelo do Flantes 5XXL para conseguir fazer a sumarização com base naquela minha pergunta. Então a primeira coisa aqui, eu vou fazer ali a definição de uma função, que vai ser a função onde eu faço esse split de textos que vão ser consultados ali pela Wikipedia. Então eu estou passando ali um tópico, que seria o tópico ali do qual a gente vai fazer a consulta. E eu estou usando o Wikipedia Loader ali para fazer a carga desse documento. Depois disso, eu uso o Charter Text Splitter do TikTok Encoder, assim como a gente tinha já mostrado nas aulas anteriores. Estou usando um chunk size ali de 100 com um chunk overlap de 0 e eu estou capturando ali somente o primeiro documento. Eu poderia, obviamente, capturar mais documentos, né? Depois, em algumas configurações futuras, a gente pode ver isso. Depois, eu vou fazer ali a definição de uma outra função que vai receber esses chunks ali, que são aqueles snippets de texto do Wikipedia para armazenar isso num Vector Store, né? Para isso, eu estou usando o modelo de embedding lá, aquele modelo que a gente já tinha mostrado, né? Então, eu não estou nem entrando muito no mérito em como eu estou definindo essas coisas, porque a gente já definiu ali nas aulas anteriores. E, obviamente, né? Que tudo isso que... Todo esse código aqui, né? Eu vou disponibilizar para vocês também, então depois vocês conseguem de forma consultiva ali olhar o que foi criado. Então, aqui nessa função, eu só faço de fato ali o armazenamento desse Vector Store, né? E aí, depois, eu vou ter uma outra função para fazer de fato ali a parte do Retriever, né? Do Retriever de fato ali dos... Da minha pesquisa, né? Com base naquelas minhas informações que vieram do Wikipedia. Então, eu estou fazendo essa função, que é o getContextualRetriever. Então, ali, eu passo para esse getContextualRetriever o meu Vector Store, né? E eu vou criar ali o Retriever do Vector Store, né? Fazendo essa pesquisa ali, enfim, fazendo essa busca. E, obviamente, que também aqui, a busca que eu estou colocando ali, né? Aquele getRelevantDocument, ele está passando ali um texto, né? Que é um texto fixo que a gente tinha definido. Mas eu vou precisar ali passar isso como um argumento da minha função, né? Então, é isso que eu vou fazer aqui. E ele vai retornar, de fato, ali esse texto comprimido, né? Vamos dizer assim. Então, só alterando aqui para que ele faça essa consulta ali com base num argumento dessa minha função. Beleza? E, de fato, a função já está criada. Então, o que eu estou fazendo são três funções ali, né? Uma para fazer essa pesquisa. Outra para ali no Vector Store, né? Utilizar, fazer o armazenamento no Vector Store. E outra para fazer o Retriever. Depois, eu criei a função main ali, né? Para me fazer, de fato, ali... Para fazer a chamada, de fato, da minha aplicação. Tem algumas coisas que eu vou precisar passar ainda como argumento. Obviamente, nessas minhas funções, né? Que são ali os modelos e coisas do tipo. Inicialmente, eu estou colocando aqui como argumento. Mas, depois, eu vou até voltar. Porque eu percebi ali que fica melhor. Se eu já deixo isso dentro da função, uma vez que eu vou utilizar ela só dentro da função, de fato, né? Eu criei ali a minha conversational chain, né? Até estou dando uma consultada aqui nos notebooks. Para que eu não perca nada ali. Não acabe deixando alguma coisa estranha ali para trás. Em vez de LLM aqui, né? Que eu mudei um pouco os nomes. Então, em vez de LLM, eu vou usar o shortcut model. Que o code, ele é uma lá do Hilding Face. É o modelo que faz mais sentido aqui para essa determinada aplicação, né? E aí, o que eu vou usar para fazer a construção, de fato, da aplicação, a parte de interface, né? Eu vou usar o Streamlight. O Streamlight, basicamente, ali, é uma biblioteca também, né? Para facilitar a construção de aplicações baseadas em LLM. Então, ele tem vários exemplos ali. Ele tem toda uma configuração já pré-definida. É muito mais fácil de construir. Principalmente, quando a gente está falando de chatbot, né? É muito mais fácil usar o Streamlight ali do que criar todo o front-end usando HTML, CSS, etc. Apesar de, aqui, eu vou usar um pouco de HTML, CSS só para fazer algumas configurações. Mas, no geral, o Streamlight, ele facilita muito a construção disso. Principalmente, também, a parte de JavaScript ali, né? De interpretar informações de front-end para trazer isso para o back-end. Então, eu vou acabar ali usando, de fato, o Streamlight porque é mais fácil, né? Então, até copiei aqui partes aqui de uma outra aplicação que eu consultei. Vou deixar o link também aqui da aplicação que eu consultei. Porque ela já tem uma estrutura bem próxima da que eu gostaria, né? Então, ali, se vocês veem, né? Eu estou criando um header que vai dar o nome chatbot. Depois, né? Eu tenho um sidebar. Depois, vocês vão entender melhor como isso vai ficar ali dentro da aplicação. No sidebar, inicialmente, na aplicação que eu estou usando aqui como exemplo, a gente faz o RAG, né? Que é essa parte de retrieval de documentações, a parte de PDFs. E eu estou fazendo essa alteração para que o retrieval de documentos, ele aconteça lá do Wikipedia, né? Então, ao invés de eu fazer upload, por exemplo, de um PDF, fazer toda a interpretação de PDFs, eu passo ali um tópico, passo uma query nesse meu sidebar e eu consigo ter a resposta de fato do que é esperado. Então, até estou colocando ali, né? Uma vez que eu fizer, que eu passar o meu tópico, que eu fizer a minha pergunta, eu clicar em processar, né? Tem até um botão ali na linha 76, tem IFSTButtonProcess. De uma vez que eu clicar ali, ele vai fazer todo esse processamento que é chamada dessas funções, né? Nessa ordem como a gente já tinha acabado de construir ali, para que eu consiga ali ter isso de forma organizada e armazenada, né? Depois, obviamente que isso aqui ainda está muito construtivo ainda, né? Eu estou fazendo aqui, meio que junto aqui, mas depois, quando a aplicação estiver pronta, eu repasso todos os tópicos ali, tudo que foi sendo feito, para ficar um pouco mais claro, né? A forma como isso foi, de fato, construído. Além disso, eu criei ali uma outra função, né? Que é essa GetLLMResponse. Isso para que eu consiga ali, de fato, ter as respostas, né? De forma, de forma de, em formato de chat, né? E que eu possa armazenar, de fato, o meu, essa minha conversação como um todo, né? Uma vez que, no final das contas, né? O que eu quero é que isso funcione, de fato, como chatbot, onde eu tenho entradas humanas e eu tenho saídas ali do meu assistente, né? Então, só passando, fazendo algumas configurações ali. Tá um pouco rápido, mas eu, no final aqui, eu vou, de fato, fazer, repassar, né? Todos esses, todas as funções e, principalmente, ali, como funciona a aplicação, tá? Então, não se preocupe muito ali com a velocidade, porque eu vou voltar depois para explicar cada um dos detalhes desses tópicos, né? Então, como eu falei, né? Eu já vou passar ali o modelo direto para a minha função na sequência, né? Que eu acho que vai fazer mais sentido, mas, por enquanto, eu estou passando ali com parâmetros da minha função, uma vez que eu ainda não sei exatamente em qual ponto eu vou usar cada um dos modelos, né? Se eu for usar, de fato, só uma vez, eu jogo ele para dentro da função, porque faz muito mais sentido do que eu ficar passando isso como um parâmetro, né? Então, estou aqui só vendo como eu consigo armazenar isso de uma forma que fique mais fluido, né? As perguntas que eu faço diretamente para a minha parte da aplicação, que vai fazer a consulta no Wikipedia, contra ali as perguntas que eu vou fazer diretamente para o chat, que não tem nada a ver com o Wikipedia, né? Eu falo, nas contas, eu preciso que tudo isso fique em uma única linha, né? De conversação, mesmo que eu faça a pesquisa. Então, eu vou fazer alguns testes aqui, só para ver, de fato, né? Como eu vou conseguir organizar isso daqui, para depois aproveitar lá dentro da aplicação, né? Então, eu vou fazer alguns testes aqui, né? Bom, uma coisa que é importante é que eu estou usando uma variável de sessão, né? Que é ali do Streamlight, para armazenar toda essa minha conversação, uma vez que eu vou usar ela não só na main, mas como também dentro das funções, né? Então, para ao invés de ficar passando tudo a hora isso como um parâmetro, de fato, eu faço, eu uso ele como uma variável de sessão ali. E aí, bom, eu consigo utilizar isso durante todo o meu código ali, né? Estou usando essa memória ali, beleza? Da mesma forma como eu tinha mostrado ali o que eu estava buscando, né? E aí, no caso, o meu input vai ser basicamente o meu tópico ali, e o meu output vai ser o que eu vou ter de retorno ali da minha função, né? Do meu contexto retriever. Uma coisa que eu vou passar além do tópico é também, de fato, ali a query que eu fiz. Então, se eu estou colocando, por exemplo, como o tópico Brasil, e a query que eu estou fazendo relacionada ao Brasil, a qual que é a cidade mais populosa, por exemplo, eu não quero só capturar que o meu tópico é Brasil e pronto. Eu quero saber qual que é o meu tópico e qual que é a minha pergunta que eu fiz relacionada àquele determinado tópico. Isso vai facilitar ali a minha vida na hora de reutilizar essa informação. E aí, bom... O retorno do meu... E aí eu estou criando agora uma função, né? Para que ele traga ali o meu histórico de conversação, onde eu vou passar esse meu retriever ali do contextual, o meu tópico, a minha query, né? Para que ele armazene tudo isso ali, de certa forma, né? Na minha memória, de uma forma mais dinâmica, né? Ao invés de eu colocar tudo aquilo ali como eu tinha colocado no meu... Ali dentro da main, né? Eu estou passando isso daqui para dentro da função e depois eu passo todos os parâmetros para essa função, para ele fazer todo esse armazenamento ali de forma externa, né? De uma forma um pouco mais organizada. Ainda não configurei as entradas, por isso que, de fato, ali o tópico e a query ainda está meio perdido ali no código, mas já vou fazer isso também. Eu vou remover aquele uploader ali, né? Vou colocar um input ali para que ele faça essa captura tanto do meu tópico, né? Quanto da minha query, de fato. Então, eu estou pedindo para que ele faça uma pergunta, né? Sobre aquele determinado tópico para a query e para que ele faça a busca ali, de fato. Beleza? Processando. Aparentemente, tudo nos conformes ali, né? E aí eu vou até dar uma pausa, né? Logo mais aqui para dar uma organizada nas coisas e depois a gente volta, para não gastar tanto tempo assim, depois a gente volta para, de fato, repassar ali tudo o que aconteceu, né? Tudo o que a gente fez, de fato, ali. Então, aquilo que eu tinha falado, né? Estou passando aqui os meus modelos para dentro das funções, uma vez que eu só utilizei eles em um único cenário, né? Dentro de uma única função. Então, não faz muito sentido eu ficar passando eles como parâmetros, né? Então, já altero isso dali porque vai facilitar razoavelmente a minha vida depois. Até na organização dessas funções, né? Como eu comentei, né? Eu ia parar aqui, dar uma pausa para organizar alguma parte aqui dessa... Até de documentação, né? Como um todo aqui. Algumas coisas que eu fiz, né? Então, eu criei uma pasta ali, que é aquela pasta .streamlight. Já vou mostrar o que tem dentro dela. Montei também aquela pasta ali, a static, né? Onde eu estou com o mouse ali, quase que em cima ali. Criei esse arquivo HTML templates.py E aí, bom, dentro dessa pasta .streamlight tem esse config.tml aí onde eu vou fazer a habilitação desse... Só fazer essa habilitação que está ali. E dentro desse teste que eu tenho duas fotos ali, né? Que é o que eu vou utilizar para o meu bot e para a minha pessoa. Eu precisei fazer isso porque o streamlight não captura as informações direto das pastas de fotos e coisas do tipo. Então, eu preciso fazer isso para deixar isso configurado, né? Outra coisa também. Eu criei aqui esse arquivo, né? HTML templates.py Onde eu vou ter CSS e HTML snippets ali para fazer a captura das imagens... Na verdade, dos trechos de mensagem do bot, dos trechos de mensagem do usuário e também as configurações de CSS ali de como eu quero apresentar isso daqui. Então, não vou entrar muito no mérito, mas basicamente o que eu faço ali é eu faço essa leitura e tem uma tag ali, MSG, né? Que depois, quando eu for fazer a leitura aqui dentro do... Quando eu for fazer a apresentação, né? Na verdade, dentro da minha aplicação eu faço um replace ali desse MSG. Bom, e aí tem de fato o código final, né? Onde eu tenho toda a importação ali das minhas bibliotecas. Tem aquela minha primeira função, splitSearchWiki, né? Que eu não mudei muita coisa, né? Tá exatamente da forma ali como eu havia apresentado. Depois eu tenho a minha função ali do VectorStore. Também não alterei muita coisa. A parte do GetContextORetriever também não. A única coisa ali foi que eu acabei de mostrar, né? Que eu coloquei o meu LLM ali dentro da minha função. Tá basicamente exatamente como a gente fez ali nos notebooks, né? Então, não vou nem entrar tanto assim no mérito. Depois a gente tem essa função, né? Que é o Conversational History Search. Que basicamente o que eu tô fazendo é... Eu tenho todo o meu histórico de conversa E aí eu quero inserir, né? Nesse meu histórico de conversa O meu input e a minha query O meu tópico e a minha query, né? Da minha pesquisa do Wikipedia E o output que ele me trouxe. Então, eu tô só incluindo ali dentro daquela minha variável de sessão Que é a minha Conversational Essa parte ali da memória. Depois eu tenho a parte ali de tratativa, né? Do meu input do usuário Versus o que eu tô colocando ali como mensagem De output do meu modelo. Uma coisa que é interessante aqui É que a gente tem a mensagem ali ordenada, né? Então, eu vou ter a mensagem 0 Vou ter a mensagem 1 Vou ter a mensagem 2 E assim vai sucessivamente. E obviamente que as mensagens pares, né? Elas são as mensagens do meu usuário E as mensagens simples são as mensagens do meu bot. Então, por isso que eu tô usando ali Esse meu user template Esse meu bot template Tá vindo lá do meu HTML templates Eu tô fazendo um replace daquela tag msg Pelo meu item de memória de fato, né? Então, isso facilita ali de certa forma a apresentação E eu faço esse reload, né? Essa apresentação ali dessa minha memória Toda vez que eu faço Que eu faço alguma alteração ali Ou que eu passo pela minha Pela minha função main, né? Depois disso ali dentro da minha função main Eu faço a carga ali da mesma variável de ambiente Onde eu tenho de novo Aquela mesma variável de ambiente Que a gente tinha Nas aulas anteriores Eu tenho o meu chat model ali Que é o modelo do CodeLiama Como a gente já tinha comentado Crio o meu conversation A minha conversation chain ali E aí eu começo de fato A subir as partes ali De front-end Usando o Streamlight, né? Que são basicamente ali As questões que Que a gente já tinha comentado Então Primeiro eu passo o título ali Da página Um ícone Utilizo ali Faço a configuração, né? Do meu CSS Então eu tô habilitando na tela O HTML Depois eu defino, né? Se aquelas variáveis de conversação Chat history já existe Se não eu faço a criação delas Tem toda aquela configuração Que a gente acabou de mostrar também ali De parte de tópico De query, né? E o do botão Pra fazer essa pesquisa E dentro ali Obviamente, né? Que eu vou ter toda a parte De processamento dessa pesquisa Isso é uma coisa que leva Um tempo razoável pra fazer Então É uma parte mais chatinha, né? E por fim, né? Lá no final Naquele if ali Basicamente o que eu tô fazendo Dentro desse if Eu Bom, dentro desse if Então Eu faço Eu verifico, né? Se ele tem memória Se a memória é maior que zero Uma vez que a memória é maior que zero Eu faço O handle user input ali Pra fazer essa Essa configuração, né? E aí vamos lá Dar uma olhada Em como Em como ficou De fato, né? A aplicação Só vou dar uma ajeitada Aqui rapidinho Aqui no Nos códigos Bom, então eu vou abrir aqui O meu terminal Né? Pra que eu faça ali De fato É... A configurar Na verdade Estartar, né? A minha aplicação Então tava rodando aqui Vou dar um stop Uma coisa que é importante Né? Eu já tô com o meu envidê ali Né? Que é Que é o meu Ambiente virtual ali Que eu tô Utilizando Só preciso dar um Streamlight Run App.py Porque é o nome De um aplicativo E beleza Tá rodando aqui O meu O meu chatbot Exatamente como a gente É configurado Né? Um sidebar ali Com a minha pesquisa Do Wikipedia E o chatbot Aqui de fato As mensagens Né? Do chatbot Elas são rápidas Né? Elas são basicamente Tão rápidas Quanto ali Aquilo que a gente falou É... Relacionado ali Ao... A dentro dos notebooks Né? Agora essa parte Do Wikipedia Ela é bem lenta Porque tem toda aquela Questão ali De fazer a parte De embeds E tal E como se tudo tá Não tá num servidor Mais parrudo Né? Isso demora um pouco Então eu fiz uma pesquisa ali Tópico Brasil Cidade mais populosa Do Brasil Ele faz a pesquisa Isso vai levar Um certo tempo Então vamos aguardar Aí pra ter a resposta Bom, como eu comentei Nessa parte ali De resposta Né? A Jim Benz Ela é bastante lenta Aqui Mas ele respondeu aqui Né? Que a capital do Brasil É Brasília A cidade mais populosa É São Paulo Né? Depois eu posso continuar Ali fazendo Outras perguntas Ali, né? Vamos dizer assim Dentro do Do meu chatbot De fato Né? Isso leva de fato Um tempo É uma coisa Pra gente resolver Nas próximas Nas próximas aulas Mas a primeira versão Do chatbot Tá aí Tá pronta Né? E funcionando Valeu pessoal Até a próxima Tchau